Boa noite, boa tarde, bom dia Brasil! Esse é o Dibutuca no The Voice. Eu sou a Ju Palermo, Lucas do Bianco, Padutinha Cornelo, e a plantinha, a gente nunca falou dela, né? É verdade. Desde o primeiro programa do ano passado, a gente tem essa plantinha aqui, é uma lança de São Jorge, e tem pessoas que falam, por que vocês insistem nessa plantinha? O que é aquela porra daquela plantinha? É macumba. Hoje a gente teve que mudar o lugar do nosso cenário, porque tava muito claro na minha sala, e aí a gente veio pro quarto. Na cama, na cama, na cama, na cama com o Dibutuca. E olha essa cama, essa cama aqui, ó, Multishow, deu pra Juliana, Multishow! Gatinho do Multishow, gente, participei, vou colocar o link, por qualquer hora. Mostra a meia, meia roxa, belíssima. Ó o pé. Eu participei do programa no Multishow, não é mentira, eu ganhei um dinheiro aí eu comprei essa cama mara. Mas enfim, a plantinha tá aqui pra gente, e vamos falar do último dia das batalhas do The Voice. Ai, eu não sei. Então, você sabe que eu achei o segundo dia muito pior. Sim. Muita gente comentou comigo que achou quinta-feira agora, ai, um saco, ai, foi ruim, ai, não gostei. Não, eu gostei mais de quinta-feira agora do que da pensada. É, eu achei menos, na verdade, eu achei menos pior também, né? Eu fiquei várias horas no celular. Só prestei a atenção daquelas que nós gostam. Que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, Lulu veio com o primeiro duelo, Edmond Costa, que é aquele maluco, Kiko Brown, e o Gabriel Silva cantando A No Sunshine, A No Sunshine When She's Gone. E aí o Gabriel Silva recebeu a pombosia no palco. E o Lulu recebeu, acabou. Recebeu, foi uma macumbiça total, foi uma loucura. Foi uma loucura. Eu achei o Gabriel Silva super exagerado. Mas muito exagerado. Bicha muda. Isso porque o Di Ferreiro falou pra eles no ensaio, gente, não vamos exagerar. Porra! Imagina como que era exagerando. Meu Deus, louca, fez a bicha louca. Mas é porque ele sabe... Ai, menino. Como é que tu puxa aqui? Porque ele sabe que quem grita, quem faz as filulas, quem faz os negócios, o público pede. E os técnicos, que ninguém aguenta mais aqueles técnicos, vai no que eles pedem. Eu achei o Oscar super exagero, muito gritado. O Edmond, como exagerou menos, cantou mais suave. O falsete dele saiu estranho, mas o Edmond merecia ganhar porque ele cantou muito, mas muito mais legal. O outro fez um show. Você sabe o que eu lembrei aqui? Sabe o que me lembra? É muita energia que você quer botar pra fora, no caso do que o Gabriel Silva fez, e sai pouca coisa. Eu lembro, tipo, um show de flamengo que eu fiz, um dos últimos shows que eu fiz, o que vocês foram ver lá no café lá embaixo? Eu tava tão em vontade, que eu tava parada a fazer uns mesmos, eu tava tanto querendo fazer, que eu tava com tanta energia, botando tanta energia nas coisas, que parece que não sai, que a perna trava. É mais ou menos isso. Você quer fazer tanta graça que a voz não saiu. De voz mesmo, o Edmond, apesar do falsete estranho, cantou bem melhor. Tá com energia? Toma o do Colax, meu filho. O que é isso? É o remédio de pachaga. E aí a energia vai embora. Ué, toma o do Colax, toma um... É, Lucas. Um Almeida Prato 46. Enfim, gente. Tiago Lávio dando peitada, os dois super-irmãos só que não. E aí o Lulu escolheu... Sei que nasciam as quatro vidas. Nossa, mas... Lulu Santos escolheu o Gabriel Silva, foi a primeira batalha da noite com a qual eu não concordei, não concordei com a escolha. O que vocês acham? Eu não concordei também. Eu acho... Passou 15 minutos deles começando a cantar, eu já virei pra você e já disse. Prefiro o doido. 15 segundos. Segundos. Passou... Você falou um minuto? É. 15 segundos já falei. Não, prefiro o doido. É isso. É isso aí. Segundo avatar o Daniel, cantando Lindo Lado do Amor, veio Jesus Henrique e Rafaela Melo. Jesus Henrique, que a gente adora aquele marceneiro, da pele, da realidade, Rafaela Melo, aquela professora que leva os alunos pra fazer audacividazos extracurriculados. Tava magra, né? É. Tava, né? O Jesus a gente já adorava, né, gente? O Jesus. O Jesus. Jesus. De butuca, nós amamos você também, Jesus. E ela, ok, eu tenho só uma coisa pra falar do Jesus. Jesus, eu gosto muito de você cantando, mas eu acho que você está com um pouco de vício de pagode. Sim. Nos agudos. É verdade. Você não cantou, não tem nenhum final de frase sua que é reta. O vento diz, ele é feliz, a águia é que saber. Sempre tem um negócio assim, não precisa toda hora, você tem uma voz linda, você tem um agudo lindo, vamos diminuir um pouco as firulas porque eu estou achando um pouco de vício de pagode, foi uma coisa que eu anotei aqui. É verdade. Mas é muito bom, a gente gosta muito e ela é ok, ela não é ruim. Não, ela não é ruim. Não, ela não é ruim, não. Ela tem uma voz, inclusive, muito interessante, eu acho. E um jeito de cantar interessante. Eu só achei que tinha que fazer uns 4D de barra naquele vestido, que era lindo. Limpando. Ela cantou a música inteira puxando o vestido. Ah não, parou. E aí assim, ela é ok, mas o Daniel já tem a Carla Casarim, que é essa pegada dela. Eu acho que foi isso. Ficou com o Jesus, a gente gosta muito do Jesus, estamos torcendo pra ele. Jesus é nóis de butuca, faz favor de curtir aqui. Porque todas curtem. Algumas morrem no meio do caminho, mas todas curtem. Queria dizer aqui que o marido da Rafaela Melo, que eu achei bonito de outra vez, não foi. O que aconteceu? Cadê? Taí? Chega aí. Ela foi com as amigas gay. Oi, com as amigas! Com as cabeleireiras, com as desais de sobrancelha, devolce desais de sobrancelha. Vai fazer o diário de classe, bem quando tá fechando, tá devolce pra você. Já foi. E tá, né menina? Tô adiantando, minha vida. Mais algo sobre isso? Não. Aí... A Fim, as femininas... Aí o L da Cláudia Leite, Zé Closera, Leandro Bueno, e contra o Vinícius Zanin, cantando essa Counting Stars, que eu não conhecia, não sei de quem é. Não sei também. E eu vou dizer uma coisa. Aí teve uma hora lá, não sei se vocês apoiaram o reparo. Ai as mulheres... Mulher? Oi, Bente, você viu? As mulheres com Leandro Bueno. Gat. 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 Toda sabe, toda sabe. É que as pessoas não tem a coisa que chamar gaydar. Porque a Pisa... Tá louca, tá louca, tá louca, tá louca. Quando você vê uma pessoa, né? Fala do gaydar. Aí vai o quê? Vai decepcionar. Quem nunca teve? Que mulher nunca teve aquele cara que ela se apaixonou e descobriu que era gay? Eu nunca me esqueci o primeiro. Beijo, Bruno. O que é que acontece? Enfim. Namora, né? Você namorou? Não, eu só era apaixonada platonicamente por ele. Aí eu descobri. Foi triste. Bom, vamos em frente. Enfim. Aí foi, o Belo... Não, tô no outro. Leandro Bueno e Vinícius Zanin. O Leandro Bueno tem todo um estilinho, né? Que até o Lu Santos falou que ele é popstar. Ele tem um estilinho. Ah, não, tem que comer muito arroz com feijão. Também não gosto. Ele tem aquele estilinho boi magia, né? Que o pessoal fala. Também não... Como é que é? Não, gente. Não, gente, tô louca. Aquilo boi magia? Menino, vamos tomar as vitaminas de aveia. Eu falei que ele é boi magia. Ele tem um estilinho. Ah, vamos tomar as vitaminas de aveia. Tá engrossada com a minha aça. Bom, eu também não gosto. É um estilo. Mas ele faz um estilo para as pessoas e o Vinícius Zanin, apesar da calça amarela, que é a calça para o Lucas. Eu adoro. Olha aqui, com a minha roxa. O Louca. Não vai... O Louca Zanin. Não romou. Os Vinícius não tem essa coisa. Mas o Vinícius canta muito mais. Muito mais. Então. Começou super grave. Eu achei muito grave para ele e até para o Vinícius. As partes mais graves da música foram dadas para o Vinícius, que a Claudia Lê já estava em mente quem ele ia pegar. Obviamente. E todos eles estão. Quando eles montaram o duelo, eles lançaram. Essa palestrada de que no duelo me surpreendeu. Eu menti. Eles já montam o que eles já sabem o que eles vão pegar. Só que o Vinícius é mais forte, é mais certeiro. É um timbre mais bonito. Eu fiquei triste no final. O Leandro usa muito falsete porque é só o que ele tem. O falsete dele é realmente bonito. Mas é só isso. No resto da voz, nas outras regiões, o Vinícius, para mim, deu de pau nele. Deu pau nele, deu de mil. E aí eu fiquei muito triste no final com a carinha do Vinícius. O Vinícius, olha, se te serve de consolo, de alguma forma, nós aqui do Dibutuca achamos que a senhora é muito melhor que a Dibutuzeira. E inclusive eu achei ele até mais bonito. Eu não acho nenhum dos dois bonitos. Mas falando de vós, Vinícius, para mim era você. É que não é bem... Assim, olha. Eu fico triste de verdade. Também outro duelo com o qual eu não concordei com o resultado. Certo? Certo. Com o cujo resultado eu não concordei. Olha aí, alunos, pronome relativo. Próxima, podemos? Próxima. Daniel. Ah, equipe Jeane! Beijo, Kiko, beijo, Jeane. Beijo, arrasaram. Jeane estava linda naquele vestido. Que aquele vestido da Jeane. Era com a casa meio de Chicago. Adorei, vestido branco, linda, maquiagem bonita. Uma coisa meio castiçal de puteira, né? Jane, agora arrasou o vestido. Nossa, ela linda. Então a Laura de Buda e Peste ficou enlouquecida. Ela quer o vestido. Para o Reveillon. Para o Reveillon. E eles cantaram com Flavinha e Léo, que né, gente, já falei, uma dupla que chama Flavinha e Léo. Não, e ó, não foi Flavinha e Léo, não. Foi Flavinha. Foi Flavinha. O Léo faz o quê? Ele canta no negócio para não parecer que ela está desafinando, é isso? Você sabe o que eu notei? O Léo tem um vestido muito mais rocabili do que sertanejo, gente. Tem muito mais. Eu lembro que quando esse chave apareceu a primeira vez na tela, eu falei, gente, de onde eu conheço ele? Eu acho que não é porque eu conheço, acho que é porque ele tem um vestido rocabili de uma galera que tem esse vestido. Aí, assim, primeiro falando da Flavinha, depois a gente rasgaram elogios para a Kiko Jeane, fizeram um martelinho de olho nela, mudaram até a cor do cabelo, mas ficou bem bonita, estava muito bonita. Mas ela é muito aguda, não é que o tom estava agudo, a voz dela é uma voz aguda, daqueles agudos que irritam, não é? Você imagina essa menina cantando meia hora, vai dando a gastura? É uma agitação. É uma voz já muito aguda, e aí o Léo não tem destaque nenhum, não teve. A função dele é a segunda voz, ficou bem claro isso desde a primeira vez que ele sentou. Mas na audição ainda ele cantou algumas partes, algumas frases sozinhos, aqui nada. E o Kiko fez, aliás, que boa que a gente veio falar. Muito bom. Então, assim, sobre Flavinha, não é nada agora. Sobre Kiko Jeane, gente, eu tenho que falar, Kiko, o que é o seu agudo, bicho? É surave, né? É incrível. O que é o agudo do Kiko? Deu, tipo, dois agudos no Kiko. Mano, escrevi aqui. O agudo dele é lindo, eu não aguento, é muito bom. E eu não sou da pegada sertaneja. Mariana, 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 diz aí pra galera, Mariana. A gente tem provas. Provas forjadas. Tá bom. Enfim, não é o meu estilo de música preferido, mas o que não é bem... Ah, porra, você falou que é o meu estilo de música preferido. Não, agora sim, agora eu concordo com você. Mas é muito bom ver os dois cantando. Jeane, limpa, linda também. O agudo que a Flavinha, apesar de ser aguda, não fez aquele... Que ela fez, a Flavinha não fez. E mais do que qualquer coisa, eles são mais dupla. Sim. Eles são mais coisos. Teve até uma andadinha, mas tem que ser, que eles saíram, eles foram ouvir o vídeo. Eles foram com o mesmo pezinho até. É muito mais presença de palco como duplo do que aquela coisa meio loiva nesca, eternidade dos dedos, o tempo inteiro de mão dada, porra. Então tem muito mais presença, né? É, ó, eu não gosto de sertanejo. Eu escuto 10 segundos, já me dá um negócio, uma diarreia mental. Enfim, mas eles cantam muito bonitinho, cara. É demais. Eu gosto também. Gostei da andadinha, achei bacana. E o Kiko canta demais. A Giane também canta muito. E assim, podaram o Kiko, né? A Luísa podou ele pra não exagerar. É porque senão não ia ter graça pros outros. É, não é só conta nem bem. É uma podadinha ali. E aí pareceu... É que a gente tava um pouco conversando nessa hora e senão... Ai, caralho! Tipo aquelas obras do Caravaggio, sabe? Que tem a bunda, assim? Sabe? Aquela obra do Caravaggio que tem o cara com a bunda. É, continua a mostrar a bunda lá, né? É, é a crucificação de Pedro, né? Bom, no começo, eu não consegui ver isso depois de novo na internet, mas se eu não me engano, apareceu o Léo falando que o Kiko quis aparecer e começou a gritar. Bicha, recalque aqui, não! É. Por favor. Olha, eu recalquei. Nem cantar direito, só cantou. Nem cantar sozinho, só não cantou. Sério? Gente, Brown e Lulu falaram bem de Kik Jeanne, né? Estão começando a colocar aí o cu na reta, como a gente falou. Ele elogiaram. E tem que elogiar mesmo, porque eles são incríveis. Kik Jeanne, beijo! Deixa o Luzu cantar com vocês. Estaremos sempre. Próximo? Sim. Duelo do Lulu, Tuila e Paulo Soares. Putz, foi bizarro. Cantando Ilegal, Imoral ou Engorda, teve um lance que não sabia se ia cantar essa música ou não, tipo, é muita palhaçada com o meu rosto, né? E aí? Sei lá, achei esquisito. Essa hora eu não prestei atenção. Foi estranho mesmo. Foi bem estranho. Eu acho a Tuila uma figura. Eu adoro ela. Mas eu acho que ela já cantou bem melhor na audição. Aliás, mas, gente, vamos combinar. É uma música de três acordes. Sim. Será com o Carlos, tudo bem aí, né? Pá, jovem guarda, mas... Culpa tenho eu, o que eu posso fazer? Será que tudo o que eu vou fazer... Não tem muito o que você desenvolver nessa pegada. Inclusive várias músicas cabem nessa melodia que a gente fez aqui. Então é uma escolha de música bizarra, que não valoriza ninguém. Eu tava pensando aqui, a Tuila tem uma cara meio maísa, né? Tem, menina é verdade. Ela é bonita, as tatuagens combinam com ela, ela é rosto de boca. E ela é uma figura, ela cantando tudo imorável, engorda, louca de boca. Ela tentou colocar alguma coisa nessa música que não tinha muito o que fazer, mas achei também os finais de frase meio descuidados, um grito, meio que dava umas desafinadas, enfim. E o Paulo, olha, aquele bigode dele que sai pelo nariz, dois negocinhos, enfim, como se fosse dois rães. Sabe o que é isso? Sabe o que é? É a estátua do Aleijadinho. Nossa, achei horrível. A estátua do Aleijadinho sai do que é. E assim, era só no Killback mesmo que ele cantava, né? Porque a gente não suporta esse estilo de cabelinho, que nem tem um filme que não sai do lugar. Não gosta nem. E que canta com o Mickey aqui na frente da boca? Olha, você já sabe que um cantor não é bom quando ele bota um microfone aqui assim na frente da boca e canta aqui. Né, louca? Fala aí. Primeiro que esconde toda a sua expressão facial. Segundo que tem uma distância para você usar o microfone. Então, tipo, bem, beijo, vai o que vai. É, nesse momento eu não vi. Eu fiquei assim, nessa posição que eu estou aqui, olha. Não gostei. Bom, gente, é... Tem isso, né? Batalha do Lulu aí, escolheu o Tuila, que vai, espero que seja melhor, porque já foi muito melhor. E aí, pau, aquele mic que eu estava falando, não rolou. E aí, suli, acabou. Foi, não. Estou estranha. Aí veio outra batalha da Cláudia Leite, que veio Karina Duxtrada e Milani Ora cantando o Bilhete do Ivan Lins, que, aliás, amanhã aqui em Campinas, dia 16, domingo, não sei que dia vocês estão vendo isso. Amanhã eu vou ver o Ivan Lins, gente, na Concha Acústica, aqui em Campinas. Toda chá, hein? Dia 16, domingo. Se você estiver vendo esse vídeo antes disso, se depois já viu, perdeu. Sete horas da noite, na Concha Acústica, de grátis, teremos Orquestra Sinfônica de Campinas e Ivan Lins. Adoro! E aí, de butuca vai pra lá. Elas vieram cantando o Bilhete. O que quiser, ó, vou levar minha caneta pra dar o troco. Eu não, né? Eu quero ver o show. Eu vou. Então, Karina Duxtrada e Milani Ora, as duas cantando. Uma música lindíssima. É, a música é foda, o Bilhete é foda. E aí, assim, a Karina Duxtrada, eu achei que cantou mais reta. Eu achei também que ela sustenta mais o agudo, ela tem uma respiração melhor. Eu não acho que ela tenha respiração melhor. Não? Não. Porque eu acho que a Milani, inclusive, fez frases mais longas, com respiração mais longas. Mas ela fez menos graça. Ela cantou mais reta. Ah, que cada uma cantou metade da música, tu cantou outra metade. É, a Milani cantava música inteira duas vezes, cada uma cantou uma vez. Ah, eu achei lindo. É, eu acho que a Milani Ora, eu adoro primeiro o estilo old dela, aquela roupinha que ela tava. Sim, é muito legal. Uma roupa que eu tinha aí, punhos rasgados do pessoal que fez. Eu adoro o estilo old dela, ela usa um vibrato, um pouco de vibrato, usou no lugar certo. Isso que eu tô dizendo, a Karina foi mais reta, a Milani usou um pouquinho mais de vibrato. Me parece uma voz um pouco mais limpa, mas eu achei um pouco exagerado na interpretação. Eu achei também. É. É uma música super forte, a letra, e aí é aquela coisa, a mulher que tá em casa, terminou a relação, e aí não precisa tanto... É, eu fiz um tipo de apoio. Parece que tá com esse fim de ter preso o tempo inteiro, né? É, eu acho que ficou um pouco exagerado. E aí me irritou um pouco, Milani, na hora que no fim ela cantou. Fique junto do céu. Fique junto do céu. Boa sorte. Não foi a Deus, porque Cláudia Leite escolheu. Eu ainda gosto mais dela, apesar de ter achado que ela exagerou um pouco, não porque a outra não seja boa, mas porque eu gosto mais dela pela audição. Sim. E Cláudia Leite escolheu essa até... Agora, Cláudia Leite chorando sem lágrima é uma coisa que me desce a louca. Que isso? Ela fica... Que isso? Assim, ó, de mão dada com o Dudu. É porque em algum outro momento deve ter... Porra, bicho! Minha irmã Mariana Palermo mandou a foto pra gente dela. Vai estar na página. Põe aí, ó. Não, vai estar aí no vídeo. Vai estar no vídeo? Vai estar aqui, ó. Um, dois e... Voltando. Essa é a Mariana, minha irmã, gente. Bom, eu... Ele disse que estava chorando de verdade. Ele falou que chorou de verdade, que achou uma sensação bonita. Mariana, meu amor, ok. Eu anotei aqui Dudu retardado, mas eu não sei porquê. Porque eu estava meio retardado. Não lembro que você falou. Gente, parou. Como é que alguém... Dá pra esse homem? Gente, bombom. 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 Que a senhora aguentou aquele almoçamento na cara da senhora. Pela manapé da senhora! Com aqueles dedos... Gente, para! E aquela gravata branca com a camisa branca, gravata pra dentro, colete... Gente, tudo errado, gente. Pareceu a cabeça de alho, aquela moda gravata. Horrível, Dudu. Horrível. Então acho que é, sei lá, eu marquei Dudu retardado aqui, não consigo saber porquê. Que é a Baturra, né? Bom, é... Ai, caralho. Aí veio Batalha... Meu Deus, estão me doendo as costas aqui já. Batalha do Brown, Débora Coutinho e Ellen Liu foram as duas que vieram atrás da Cortina, cantando Freedom, música do Django no livro, eu não sei de quem é. E aí que deu dó, né, gente? Essa batalha deu dó. Essa deu dó. Foi foda. Não foi triste. Deu dó, porque assim, a Ellen Liu tem aquela voz maravilhosa, uma voz diferente, calma. Todo mundo falou do timbre dela. Ela tem uma voz pra mim, eu defino assim, uma voz esfumaçada. É. Parece ter uma bruma, uma treva. Poesia, fazendo poesia, gente. É uma voz esfumaçada, é um diferencial. E a outra, gente? O timbre dela realmente é diferente. A outra deu um... Subiu um pouquinho, uma ameaça de grito, o povo já gosta. Quer dizer, começou a gritar, o povo já gosta. Agora, Débora Coutinho, a senhora não tem a menor presença de palco? Nada, galera. Sem presença total. É o salto que a senhora não sabia dar, porque eu fiquei morrendo de vergonha ali, de verdade. Não, não, deu dó. Pessoa sem noção total, gente. Não sabia o que eu tava fazendo no palco. É a cara e o corpo. Fala aí, Padu. Tem que falar. Foi isso que vocês falaram. Amor, vamos fazer a escolinha? Ter voz bonita não significa absolutamente nada. Olha a minha como é linda, entendeu? Tem que estudar. Não dá, não dá, gata. Tava errado. O salto realmente tava muito alto. Tava errado. Sabe o que eu tava lembrando aqui? Quando a cortina caiu, você lembra o quão constrangida ela ficou? Ela deu uns passinhos pra trás, lembra? Não é uma hora que a gente achou ela estranha. Não, então, meu. Não dá. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu tentei ser entusiasta dela. Tentou mesmo. Eu juro por Deus, eu juro pro meu pai achar ela. Eu tentei, mas a Lucy Liu chegou dando um jiraya nela. Ela não era a Japa também. Que lindo. E olha a Buna, ele tem isso. É, definitivamente a Débora não combina a voz que ela tem com a figura que ela apresenta, cara. Exatamente. Meu amor, primeiro lugar, pessoal, espelho pra se ver a sua colocação, porque é horrível e a cara, de fato, parecia que tava dublando. Parecia uma montagem, não combina. Não é a cara de uma pessoa que cantou com a voz que você cantou. Não rola, não rola. Eu tentei, tentei. Tentei e vou dizer uma coisa. Diz tentei. Não deu. Aí o Brown até que o teu outro fala, ele tá falando de timbre, timbre, ele falou, você no meu timbre, quer dizer, no meu time, né? Porque o timbre da Ellen realmente é foda. Foda, não, incrível. Gostei. Aí veio o Dudu Nobre cantando com o Rogério Flauzino, e o Rogério dessa vez não acabou tanto, ele só deu uma lupa agriar, tu estrada. Pra agriar. E ia pra guiar e falou, pra agriar. O que é agriar? Tem o agrião? Tem o... Eu agrivo, tu agria, nós agriamos. Os agriais, eles agriam. Rogério e seus neologismos. Mas foi ok a apresentação, né? Porque cantou a Dudu, Dudu fez o que ele sempre faz, e o Rogério ficou ali na... Foi nesse momento que eu tive esse rompante. De? Como que dá pra esse homem? Foi nesse momento. Gente! É, bom, hein? Não dá. Imagina aquele homem na sua cara. Jesus Cristo. Ou pior, imagina aquela cara daquele homem em você. Jesus! Ok. Do Ana Cláudia Leite, veio a Luana Fernandes, que é a ruiva. Você tem que falar da gigiva dela. Minha filha, a senhora tem um dedo de gigive. O que é aquilo, minha filha? Vamos fazer... Não, deixa. Mas eu acho as duas muito bonitas. Então, a Nathalie, eu vim ao queixo, né? É. Que eu olhei e falei, nossa, ela tá bonita. Depois bateu, desguei a câmera, falei, uh! Jesus! No outro ângulo. Eu achei assim, essa batalha. Elas cantaram o Rogue Sand. Cagaram na música. Não achei que cagaram na música, mas eu achei que foi assim. A Luana Fernandes, eu achei muito grito. Muito gritado. Qual que é a Luana Fernandes? A ruiva. Ah, que tava... Qual que tava com a roupa que eu gostei, que vocês não gostaram? A Nathalie. Com a roupa bege, né? A Nathalie, eu achei, que cantou muito dentro da caixa, sabe? Sim. E no Rete Puro. Esse R, quando eu falo dentro da caixa, faz essa embocadura com aquele queixo que ela já tem. Rook Sand. Porra, bicho. Tanto que quando ela fazia... Que ela fazia a voz dela de verdade, ficava muito mais bonito. Muito mais bonitinho. E outra coisa que me irritou é que todos os Rook Sand foram iguais. Foi. Rook Sand. Todos. Todos. Rook Sand. Todo mundo já entendeu que você sabe fazer essa rasgada. As duas. Todos os Rook Sand delas foram iguais. Faz um suave, faz um rasgado, faz um... Tudo igual. Mas aí, cadê a técnica que vem e diz? Amor, tá muito igual. Eu não tenho. Tenho. E aí, o Dudu deu uma dica escrita pra Cláudia Leite. Você viu isso? Botou o papelzinho. Passou a Cláudia. Passou o bilhete. Passou o acho exposto de simulado, né? E ela ficou com a Nathalia Alvim, que eu acho que nessa batalha não foi melhor, mas que é melhor no geral. Eu acredito. A do dente, né? Da gengive? Não. Mas a Luana... A Luana... Foi a gengive? A gengive saiu. Eu não prestei atenção. A gente tá notando. Não tá. Eu não sei quem. Que tá aí assistindo. Que você sabe que todo mundo tá assistindo. Porque tem um monte de gente que escreve, que diz que não assiste o nosso programa e que assiste o nosso programa pra ver nossas piadas. Entendi. Bom, você que assistiu e prestou atenção, sabe... Sabe que a Luana saiu. Que a Luana saiu e que a Nathalia é melhor, vamos ver o que vai atrás. Mesmo porque eu não lembro quase nunca das coisas. É. Então eu vou ver o que vai atrás. É, bom, você vai lá. E a última batalha, né, que finalmente chegou do time do Brown, que eu não sei que caralhos acontecem na cabeça de Carlinhos Brown, ele colocou a Paula Marquezinho, que é uma cantora grave, roqueira, com o Ricardo e o Ronael, que é uma dupla sertaneja tradicional. Tanto não. Gente, juro. Não. Brown... Eu não consegui o rompimento. Primeiro que não dava, né? A questão da altura. Ricardo e o Ronael aqui, Paula aqui. E olha que ela não tava com salto muito alto, não. Não dava. Tava de botinha. É, se ela pusesse um saltão, o que ia acontecer? É a breca de neve e os dois anãos? Então, a Paula... A gente marquei aqui, ela tem uma cara de leoa, né? Tem. Ela é vomitar. Como diz, minha mãe, é olho de gente que não vai cair nunca. Minha mãe fala que o meu olho já é caidinho, eu vou envelhecer e eu vou ficar assim. Deixa eu ver. Que ele ia caidinho, o cantinho igual do meu pai, então que eu vou ter ruga aqui. A Paula não, a Paula tem... Essa coisa já é pra ser, é um butote natural. Essa cara de leoa, ela é linda. Ela é linda, eu gostei. E assim, falando da Paula, que a gente adora, beijo, Paula! Ela não roubou promessa nenhuma de lasanha aqui, tamo puto, mas tudo bem. Tudo bem. Porque é melhor quando a pessoa não faz promessa, porque aí se ela não cumpre, tudo bem, do que a pessoa que promete e não cumpre, né? Aí, realmente, tô pra comprar meu martelinho de carne. Bom, Paula Marquezine tem um grave muito bonito e o agudo também muito limpo. E os dois eu achei flat. Eles são bons. Parece que eles estavam fazendo um backing pra ela cantar. Parecia. Depois, quando ela começou a cantar, deu essa impressão. Eles são bons, mas, gente, uma música, o O, né? Primeiro uma escolha, uma junção, o O, nada a ver, os candidatos. E a música, Renato Russo, meu, não sei, achei o O. E ela cantou... Sabe o que me parecia? Que cada um tava cantando em lugares completamente diferentes e que eram duas projeções. Porque eles cantaram do jeito deles, ela cantou do jeito dela. Pra mim, não tinha, não dava, não juntava a Lé com o Cré. Pra mim, o pior de tudo, não era, não dava nem pra dizer qual era o melhor, qual era o pior. Não, claro que dava pra dizer, eu prefiro a Paula, obviamente. Eu também. Prefiro. Mas, por exemplo, não dava, assim, eles não são concorrentes. É difícil, né? É difícil, foi, não deu, não rola. São estilos completamente diferentes. Não sei, viajou. E assim, a Paula começou a cantar, levantou a galera, né? É, eu gosto muito dela, mas eu não tô dizendo que os outros são ruins. Eu gosto dos dois e eu queria que eles tivessem em outra batalha pra que eles também pudessem ficar, e não Princess La Tremenda, por exemplo, ou Pisadora Moraes do Peguei, Kenny Williams. Então, assim, infelizmente, Ricardo Ranael, vocês... A gente curtia, principalmente porque são melhores, por exemplo, que Vitor e Vanucci, que são sertanejos universitários e vocês vinham com sertanejo mais raiz. É uma pena vocês terem pegado a Paula, que é incrível, e ter que sair. Então, parabéns, Paula, tamo aqui de butuca na torcida pra você. E Ricardo Ranael, força aí. Boa sorte, sucesso, vocês são bons, né? São mesmo, de verdade, acredita. Não vai costurar pra Dudalina, não. Que o Brown vai pro lado, foi do lado da Paula, foi do lado dos meninos porque ele ia escolher, quer dizer, tá batendo. E Luísa tava com a roupa de voz de si, né, Mari? Minha irmã, minha avó usava essas roupas cheias de brocada, de bordado... Ai, mas eu achei tão bonito. É, eu também acho, mas é que lembrou minha avó, minha avó que usava essas roupas assim. Aquela manga, né, meio bufanteira. É, e tudo brilhante, muito brilho. Aí ela veio cantando Lucky com o Di Ferreiro e eu escrevia que ele é ruim. Ele é. É Di cagar de bruxo, né? Nossa senhora. Acabaram as batalhas, agora... Próxima fase. Estamos na fase do Tirateima, que a gente não entendeu direito, né, porque, pelo que eu entendi, eu vi na internet, tá falando oito pessoas no time e dois quartetos. Aí eu entendi, eles cantam os quatro ao vivo, aí as pessoas vão ligar e eu acho que vai reduzir pra dois. Eu acho que o público escolhe um e o técnico escolhe o outro. Então, desse quarteto vão ficar dois. Acho que é isso. Porque eles tinham doze no time, seis batalhas, diminuíram, ficaram com seis, mais dois pegueitos, porque cada time tem oito, né? E aí agora eu acho que vai ser isso. Vão apresentar em quatro, depois dois, depois um. Será? Tá. Enfim, veremos. Semana que vem estamos aí pra ver isso. Eu preciso mandar beijos primeiro. Beijo, Juninho, meu primo. Jorge Cláudio, salve, Jorge. Vai, Corinthians. Eu não sou corinthiana, mas ele é. Vai, Corinthians! Que tá assistindo ao nosso programa, comentando pra gente do The Voice. Beijo, primo. Beijos. Flávia Costa! Porque a gente mandou beijo pra Roberta Raul, mandou beijo pra Flávia. Flávia, Salvador. Nossa, Flávia, beijo, obrigada. A gente adora os comentários de vocês. Preciso de uma casa pra ficar em Salvador, pra fazer pesquisa de mestrado. Eu quero ir também. Vamos receber o Amig? Vamos! Tem que defender em 2017. Deixa eu ficar na sua casa? Eu vou de secretária pra anotar tudo, tá? Porque vocês viram que ele precisa de uma secretária, porque a pessoa que é artista, a pessoa é confusa. Então eu vou de secretária, arruma campo pra mim também. O colchãozinho tá valendo, tá? Então beijo, Flávia Costa, beijo, Roberta Raul. Ah, Damini, eu acho que é Damini que fala. Cruz, que também comentou, que chegou agora pra gente. Olá, Damini, seja bem-vinda ao De Butuca. Obrigada, meninas. Desculpa, tá, Flávia. Muitos beijos atrasados pra senhora. Muitos, todos. Rodrigo Ribeiro, também de Salvador, que comentou, falou que concorda comigo. Obrigada, Rodrigo. Pronto, pronto. Agora pronto. Agora pronto. Tô só dizendo que agora pronto. Enfim, valeu, obrigada. Também a Andréia Vasconcelos de Medeiros. Ai, que chique, que maior ingê que é. Mandando mensagem pra gente, que adora nosso programa, que cuide, que não tem paciência pra ver o The Voice, como você falou, mas que assiste ao De Butuca. E eu tenho que mandar beijo pra Lara, minha querida amiga Lara Borges, globeleza da minha vida, bailarina maravilhosa, que acompanha o De Butuca, como é carinho, sempre manda beijinhos pra nós. Beijo, dona Lara, pra senhora. Mais algum beijo? Ai, beijo, Madre, né? Senão fica de bico. Beijo, Maria. Beijo. Beijo, Léo. Beijo, beijo, Léo. Beijo pra todo mundo que cumpre com a sua palavra. Beijo, beijo. Beijo, irmã. Minha irmã cortou o cabelo, ficou linda. Irmã, ficou linda, viu? Arrasou, corte. Pra quem pode. Quem mais tem beijo pra mandar? Beijo pra minha mãe, beijo pro meu pai. É Evelyn, amiga de vocês. É Evelyn. Beijo, sempre. Falei que a Carolina Pinho tava nesse garoto, lá na Alemanha. A Alana tá, sabe aonde? Arrasando na Espanha. O Alã. Que Alã? Ah, o Alã que a gente tá mandando ver. Tá? Tá, meu velho, olê. Traz uma questão ela pra mim? Não, pede mesmo. Depois a gente conversa. Pede, pede que ele traz. Gente, de butuca aqui. Ó, eu que fiz, todas essas mandalas que estão na parede, tá? Fino, né? Questão da arte. Que bonito. E aí a gente vai ficando por aqui, e semana que vem a gente volta pra comentar o de butuca, porque eu tô com dor nas costas. Mas aqui a gente trouxe um outro cenário pra vocês, e aí a gente vai comentar os tirateimas, e é isso. Ai, meu Deus, ai, Jesus. Ai, meu Senhor. Ai, Jesus, crente. Ai, 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 que loucura. Virou bagunça. Ai, 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 meu Deus. Ai, ai, ai. Nossa Senhora. Ai, foi bom pra você? Foi bom pra você?